É isso aí galera, estamos recomeçando, recomeçando não, estamos continuando a nossa série de Until Dawn Exatamente do local onde a gente parou no último vídeo E vamos lá, até aqui eu já tomei uns sustos suficientes para ter que botar marcapasso Ah, tem um bicho ali Coruja branca Espirituoso Uau, você é facinho É, muito amor para dar Estava com medo Vamos lá Já tomei muito susto já Caramba, achei que a ponte ia cair Beleza Ah, que droga, Josh Não podia pelo menos ter limpado o caminho antes de mandar a gente para cá Sério? O que foi? Não achei que você fosse do tipo que vê o copo meio vazio Tem alguma ideia melhor? Para trás, pessimista Ah, uuuh, exibida Oh, Mike Tem alguma coisa no seu rosto É, viu Ok, ok Se é assim que você quer Jess? Ah, caramba Jess? Ué Ah, voltou para casa agora O que foi? Quer me ajudar a acender a lareira? Ah, bom Eu estava indo tomar banho Ah Bom, precisa de ajuda com isso? Engraçadinho Qual a sério? Ok, Josh Vamos ver se sabe como ligar a água quente no seu grande chalé chique Beleza, estou controlando ela agora Vamos dar uma fuçada por aqui Alguma coisa aqui Não Nada Então vamos sair O que é isso? O que foi isso? Tá, vamos vir por aqui primeiro Ah, tem um negócio ali Vamos lá Deixa eu ser corajoso Com as máscaras na parede ali Que viagem Um relógio macabro de casa mal-assombrada Vamos ver se consegue, cara Acreditamos É, isso aí Uhul Vamos lá, Josh Vamos lá Vou para outra coisa aqui Ó, está fechando Os caras estão lá embaixo Acho que tem que descer também Será que tem como descer por aqui? Ah, não, desceria ali Quer dizer, eu acho, né? Tá bom Seus maluco, querem saber? Eu tenho uma ideia para vocês dois Qual? Então, eu tenho certeza que em algum lugar aqui a gente tinha um tabuleiro espírita Um o quê? Uau, você tem um tabuleiro espírita? É só de brincadeira, cara Não funciona Nada a ver, irmão A gente fazia isso o tempo todo Eu e... Aí, Josh Não ter água quente é meio complicado, não acha? É Então, só precisa ligar o aquecedor É lá no porão Eu quero que vocês tentem achar o tabuleiro espírita Chris, vamos encontrar Vai ser tipo uma caçada ao tesouro Ok Acho que sim Boa Vocês não vão se arrepender Pronta para um passeio? Tá, vamos lá Tem que ser o cara Acho que eles vão até o porão achar o gerador Opa, opa Volta, volta, volta Tem um negócio ali em cima Cadê? Tá, eu... Ah, tá aqui Ah, porta fechada Ah, por que ela não consegue andar? Tá presa Beleza Descer aqui E seguir o cara Ó, mais um negócio brilhando ali Aí Viu que eu dei uma missão conjunta para o Chris e para a Ashley? Acho que eles estão precisando de um tempo sozinhos Elogio Eles são uma graça juntos Eu queria que a coisa pegasse fogo logo Olha só Eles precisavam de tipo Algo para se unirem, tá ligado? Um tipo de situação traumática Para se jogarem nos braços um do outro Nesse ritmo vão parar na ala geriátrica Antes do Chris tomar uma atitude Tá, vamos lá Vamos ver primeiro isso aqui Josh com suas lindas irmãs Ana e Beth Estão ótimos, pessoal Está brilhando aqui Vamos lá Fechado Os meus caras vêm para cá Temos que seguir ele Ali Animador Josh Vamos te apoiar É sério Tudo o que precisar A qualquer hora Nós todos vamos passar por essa Juntos Ah Eu só quero que a gente se divirta, sacou? Cuidado com o degrau Acho que eu consigo descer uma escada velha Vamos lá Vamos seguir o cara Ele veio para cá Desculpa por te arrastar para as profundezas Ai, me arruma água quente Eu fico super ótima Quer dizer Eu não queria que você viesse aqui sozinha Sacou? Bom, com certeza É assustador aqui embaixo Isso Não é um lugar para vir sozinha Deixa eu dar uma olhada aqui Opa R2 Vamos lá Deve ser bem difícil jogar baseball com toda essa neve Não, não Não era No inverno, espertinha A gente vinha aqui no verão E se divertia muito A família toda estava aqui A mamãe O papai Minhas irmãs Era uma Uma competição de verdade Lá fora Naquela grama Sei lá Não dá para voltar Nova realidade Né, Sam? Enfim Eu tenho que arrumar essa lata velha aqui, né? Aqui, pode Segurar para mim O que foi isso? O que foi o quê? Só Deixa a luz aqui Para eu ver o que eu estou fazendo E eu mexi Ei Só deixa a luz Para eu poder ver Tá bem? Vou tentar não mexer agora Caramba, até respirar Mexe Olha só Vamos por partes Temos que aumentar a pressão da água Antes de ligar o aquecedor Hum, parece meio complicado Não, na verdade é bem simples Beleza Girei aqui Ah, tem que esperar aumentar Tá Tá tudo bem Só Tenta de novo Vamos Vamos ver a pressão Aí Aí Agora sim Muito bom Mas do bem Isso aí O que foi isso? Pode ser um monte de coisas E Nenhuma delas é legal Aí para com isso Só tu bancando O Josh com você Você se assustou mesmo Ai, meu Deus Não se mexa O que foi? Tem algo atrás de você Nada Josh É sério Tem alguma coisa ali Te peguei Tá bom Tá bom Volto para você 30 a zero O que? Não Quando ganhou O primeiro ponto Não começa com 30? Não 15 Ah Bem, seu negócio é Ok Então você ouviu isso também, né? Josh O que foi? O ritmo está tipo Meio regular demais Não 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 tem nada de regular nisso Eu vou ver o que é Eu vou ver o que é Por quê? Tá preocupado, medrozinho Não, não É que provavelmente Tipo Não é nada Ah Porque não aguenta as pontas Enquanto eu vou lá vir O que você quiser O que você quiser, madame Vamos lá Vamos ver se ir Caramba Esse bandido está meio desastrado Ah, que merda Caíram no conto do monge O que? Boa Foi boa Muito boa Mas Por que você fez isso? Está cheio de coisas legais De filmes antigos É que O que foi? Não era para eu ter aproveitado a oportunidade? Você Está falando sério? Você estava junto, né? Não Mas bem que eu queria Foi muito bom Eu vou admitir Que a sua brincadeirinha besta Pode ter tido algum tipo de graça Ah, comediante Master Eu não disse Nada sobre piadas Parei da sua brincadeira Fui idiota Puta merda Você se assustou Admito Não me assustei, não Qual é? Você se mijou Josh Pelo amor de Deus O que você está vestindo? Descubre Minha verdadeira vocação Por favor Jura que você vai fazer um voto de silêncio Tudo bem Pelo menos você achou Treco Aqui está o seu ingresso Para o mundo dos espíritos Quer saber? Quer saber? Não Eu já tomei susto demais Por uma noite, ok? Eu estou vendo um banho quente Na minha bola de cristal Tá bom? Divirtam-se Bom galera Eu vou finalizando esse vídeo Por aqui Para não ficar muito extenso Até o nosso próximo vídeo Galera Valeu